Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base das criações E como é a base das criações, eu estava dando um trato aqui na área dos vagalumes, que talvez seja a parte mais complicada da base Não é bem um desafio, isso aqui é mais uma base com um tema, e o tema são as criações O objetivo é ter ao mesmo tempo todas as criações e todas as plantações do jogo, com exceção do feijão brocoso O feijão brocoso infelizmente a gente não vai conseguir plantar ele, a não ser que algum mod me possibilite criar a semente dele Depois eu vou dar uma olhada até, eu ainda não parei para ver isso, mas pode ser que algum mod me permita fabricar a semente do feijão brocoso Normalmente é no forno que faz as sementes, aqui no momento não tem nada, mas depois eu vou dar uma olhada para ver Se tiver eu já instalo o mod e a gente já começa a usar A princípio está tudo ok, a minha água aqui embaixo acabou, mas ela vai repondo, aí eu nunca paro a produção das plantas Então eu tenho algumas plantas que dependem de água, que é o trigo das neves, a spike succulent aqui A cacaua tree, a flor de seda depende de água, mas a minha água é cíclica, ela vai e volta Então a produção, ela tem temporadas de produção Para isso eu tenho muita água disponível em vapor, por exemplo, aqui embaixo eu tenho tudo isso de água Eu tenho 500 kg por bloco de vapor aqui embaixo Então está bem tranquilo nesse sentido Caloriza, eu estou com 10 milhões e não para de subir E aqui eu tive um probleminha de temperatura Nessa parte aqui, por quê? Porque o etanol está chegando aqui a 72 graus E quando ele bate aqui dentro Ele está subindo acima da temperatura que ele evapora E aí ele acaba evaporando e acaba subindo essa nuvem de etanol aqui Então eu vou ter que resfriar essa área aqui também Talvez eu use até esse resfriador aquático aqui Aqui dentro para resfriar essa área aqui Ele já está meio que no esquema aqui para eu fazer isso Se eu puxar esse cano para cá, por aqui Eu consigo tranquilo e se resfriar essa parte aqui dentro Eu vou até fazer isso mesmo Porque aqui eu não preciso resfriar muito Aqui eu só tenho que manter abaixo de 70 graus Então é bem fácil fazer isso 75, 78, né? Vou confirmar aqui 78.4, isso mesmo Então acho que eu já vou fazer isso agora E aí eu já mostro para vocês o que eu aprontei ali nos vagalumes Pode ver que eu estou com umas prioridades 9 ali Prioridade 10, né? Estou com 9 prioridades 10 ali Que eram os vagalumes Eu estava trabalhando nos vagalumes Dá um baita trabalho, tá? E ir acertando as criações Já já a gente vai mexer ali Porque o da esquerda A gente não precisa mais dele Depois que a gente já tem a próxima evolução Eu copiei aqui e colei Mas na verdade eu nem precisava ter feito separado Porque depois que você tem o da esquerda Se reproduz uma vez Você não precisa mais desse aqui se reproduzindo Porque você já tem a próxima evolução Comendo a comida que mantém ele na evolução que ele está Tá? Então peraí que a gente já vai mexer nisso aí Deixa eu só fazer essa parte aqui Vamos lá, cadê? Eu vou puxar Ixi, caramba, pior que Ah tá, eu tenho água poluída pra pegar daqui, né? Então beleza Eu vou puxar esse cano aqui normal Ele vai vir por aqui Vai vir Ali ficou ruim que eu não consigo entrar ali, né? Até onde eu consigo ir aqui? É, eu não consigo entrar aqui Aqui eu não consigo entrar Só se eu abrir essa parte aqui Eu tenho acesso a essa parte aqui de dentro Eu coloquei esse negócio aqui Puxando o petróleo Isso aqui tá levando o petróleo lá pra cima também O que eu posso fazer aqui? Poderia entrar por baixo, né? Nossa, tá complicado aqui Acho que eu vou quebrar aqui Eu vou entrar por aqui mesmo? Aqui eles alcançam de boa É... Deixa eu ver Até aqui Aí aqui eu consigo quebrar Aqui também Aqui eu vou usar canos radiadores Pode ser... De ouro? Não tenho Eu tenho alumínio até Eu vou usar alumínio Porque o alumínio vai ser melhor aqui Vou usar de alumínio aqui Ele vai resfriar Nossa Complicado aqui o negócio Pra voltar depois Vai ser ruim, né? Mas eu preciso resfriar essa área aqui assim Até aqui E aí depois a volta desse cano Na verdade eu não preciso quebrar, né? Vou dar o players aqui Que eu Vou separar esses dois canos aqui Aí a volta disso aqui Tem que ser por aqui Vai vir por aqui Vai passar por aqui Eu preciso entrar ali em cima Ali, ó Não, peraí Esse... Aqui não existe mais, ó Aqui não existe mais Ok, sem problema Cai petróleo aí Sai fora Quero petróleo aqui Aqui entra uma ponte E depois Nada a ver, né? Colocar uma ponte aqui Eu não consigo pôr uma ponte aqui depois Mas essa ponte tem que ser aqui Eu não saio Pra cima Ou eu poderia Plugar uma ponte dupla ali Não, porque eu ia pegar o calor lá de dentro E jogar pra fora Tem que ser aqui mesmo Assim Aí essa outra ponte Pega aqui Essa outra ponte Pega aqui Aí desce Vira Pega aqui Pega aqui Pega aqui Embaixo acho que eu não consigo construir É, não consigo construir Isso aí nasce Aqui Umas escadinhas Resolver esse probleminha aqui Do... Tá vendo? Não consigo nem tirar o dióxido de carbono Daqui de cima Tem Uma nuvem aqui De etanol Tá me Doando tudo aqui Ah, eu consegui Empurrar o dióxido de carbono Lá pra cima Agora eu tô Tá vendo? O dióxido tá indo por aqui Tá entrando lá Então eu tô conseguindo alimentar Eu já tenho a nova larva Já, mas eu preciso tirar ela daqui de dentro Eu vou levar ela lá pra cima depois Primeiro vamos terminar isso aqui Pra ver aqui Cadê? Beleza Então este cano Conecta aqui Eu ponho o cano Aqui já tem o cano E aí depois eu preciso repor Essa água poluída que tá subindo Então essa água poluída que tá subindo Tem que entrar por aqui primeiro Pra fazer esse sistema começar a encher de água Ela já tá subindo a um grau Então já vai me ajudar muito Porque ela já vai passar ali já Esfriando bastante Acelerar isso aqui Acelerar isso aqui E E Temperatura Ok Construção inacessível Beleza Coloco um andame aqui Andame tá aí pra isso Andame aqui E aqui tá inacessível também Andame E agora ficou ruim Aqui eu Sobe aqui Aí beleza Consegui puxar de novo o dióxido de carbono Que tava lá dentro Pra essa água passar direto aqui Eu teria que ter colocado esse bloco aqui Tá bom Aí já vai começar a entrar aqui A água poluída gelada Já entrou né Na verdade Falta construir aqui E aí já vai começar a passar Olha Tá dois graus Já vai ser mó adianto Aí eu aplico o clears Aqui Conecto esses dois aqui Esses dois aqui Cancela Já vai começar a Já vai começar a Aproveitar pra secar Antes que A quantidade fique muito alta Aqui Seca 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 Depois o resto Eu consigo secar Tranquilo Tem uma ponte Que eu tenho que tirar aqui Opa Entrou um etanol Aqui no sistema Porque a bomba ligou Eu acho O que vai acontecer Com esse etanol Deixa eu só Seguir o rastro Dele aqui Mas eu tenho Eu tenho filtros Eu tenho filtros Que vão impedir Qualquer coisa de errado De acontecer Tá subindo aqui Ele vai entrar aqui Vai passar por aqui O primeiro que cair Aqui ele já vai quebrar Os dois aqui E vai cair no chão Aqui Se cair nesse chão Aqui não tem problema Ó vamos ver Vai começar a filtrar Toda a água Que eu tinha guardado Aqui já foi Ela vai cair no chão Aqui Não caiu Por que? Elemento errado Tem que cair no chão Não tem problema Tem mais um filtro Aqui Ele vai jogar Esse etanol Aqui Não sei por que Não tá caindo no chão O líquido errado Aí tem mais um filtro Aqui que só puxa A água Esse aqui é o derradeiro Pra realmente Não deixar mais nada acontecer E aí ele vai soltar O etanol aqui Depois a gente Cuida dele Mas foi só poucas bolhas Só Já acabou E agora que eu retiro Esta ponte Aqui Tenta no chão Mas não vai afetar mais Colocar o aço Aqui Aqui eu acho que já posso Até fechar Porque Vou até tirar isso aqui Vou até tirar isso aqui Contar Contar Por que? Porque o dióxido de carbono Já tomou conta Da parte aqui de baixo Apesar que não Pera aí Tem uma pressão de oxigênio Ainda aqui Ainda aqui 18% de reprodução Vagalume abissal 2% E você? Vagalume abissal 80% Então é capaz de eu já ter Até o ovo do vagalume abissal Eu vou criar ele Aqui Ah, já tenho 2 O bar O bar O que eu falei a respeito De não precisar Do viveiro da esquerda Porque eu estava fazendo assim Eu comecei por aqui Com o vagalume normal Aqueles ovinhos Que veio na impressora E aí o que eu estava fazendo Eu mantinha A criação de vagalume normal E aqui Eu estava reproduzindo O vagalume solar A partir do momento Que eu tive um ovo De vagalume solar E ele veio pra cá Eu já não preciso mais Desse lado aqui Então Este lado aqui Já é desnecessário Então eu não preciso mais Desse alimentador aqui Eu não preciso Eu não preciso mais Desse lado aqui Na fala verdade Eu só preciso Deixar uma incubadora Montar Desmontar Monta aqui Vira isso aqui também Desmontar Certo? E aí aqui fica com O tamanho de 104 Aí eu tenho que diminuir Agora né Não tem jeito Pra diminuir Então o que eu vou fazer Eu vou colocar blocos Aqui fica com 100 Eu preciso tirar mais 4 ainda Se eu colocar mais 1 aqui Então 1, 2, 3 E aí se eu tirar Esse aqui 4 Então Desmonta aqui Desmonta aqui Estou colocando blocos De ouro aqui dentro Tirar aqui também Porque os casais Explicitarem Passar pela parte de cima Aí beleza Toma aí da sala E 1 100 99 98 97 Mais 1 96 Aí eu fico com a criação inteira E eu posso manter só um alimentador agora Porque O que acontece se eu deixar com 2? Eu sempre vou ter a mesma comida neste E neste né Vou ter sempre a comida no de reproduzir E no próximo de manter E aí acaba gerando um problema Nas entregas pros duplicantes né Porque Como esse E até um aviso pra vocês tá Esse refrigerador aqui Ele tá bugado Tá Se você coloca Pra colocar 1kg só de comida dentro dele Os duplicantes ignoram E tão colocando O máximo que tiver Então o que tiver Quer ver Inclusive tem um aqui Tá com acho que 46kg de Ó aqui ó 25kg de pão apimentado Nesse aqui E aí esse aqui também iria pão apimentado Mas os duplicantes não conseguem trazer Porque tipo Eles tentam colocar primeiro 2 toneladas em um dos dois Pra depois passar pro próximo Então isso tá atrapalhando também Tá Ó agora aqui Tá tranquilo Agora aqui eu consigo É Manter aqui dentro 96 São 8 criaturas né Então eu vou pôr 7 Aí 7 criaturas E o excedente Eles vão levar embora Então toda vez que Não tiver o ovo Aqui pra ser chocado E pra levar pra lá É O carregador Leva o ovo aqui pra cima Tá Então os ovos Tão ficando tudo aqui em cima Aqui ó o tanto de ovo De vagaluminho Então todo o excedente De ovos Vem pra cá Tá Ó já tá em 46% Incubação 36% E agora eu vou repetir Isso nas outras Aqui também Então eu sei que eu tenho Que tirar Isso aqui Isso aqui Essa porta Tem que tirar Um desses daqui Na verdade Essa daqui é maior Né Essa daqui do meio A sala é maior É que a gente já vai descobrir Já o tamanho Que ela vai ficar Mas aí eu ponho Blocos aqui Assim ó O bloquinho De metal de ouro Dá uma decoração Do caramba Né Acho que só perde Pro de Como é que é o nome? De nióbio Se eu não me engano Vou colocar aqui Prioridade 10 Já na Então Eu vou ter que Pegar lá em cima Aqui Aqui Eles conseguem pisar lá Sai 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 Aí eu Eu mantenho Só o alimentador Da direita Então o alimentador Da direita É o que mantém A população É Vagalume Que eu quero manter É o da direita O da esquerda É o que evolui Deu aqui já Já deu aqui Deu quanto de tamanho Fez até Não Deu 96 Certinho Vou manter assim Qualquer coisa Eu faço Mas aqui Ficou ok Tá bom Olha como é que está A decoração Aqui O vagalume Dá uma baita decoração O vagalume radiante Então nem se fala Para quem acompanhou A mini base Viu que o vagalume radiante É extremamente roubado Aqui Está vendo As populações de vagalume Elas se mantêm Se você fizer certinho Elas se mantêm Está vendo Esse alimentador Aqui Está sem nada Para manter ele Aqui dentro Eu preciso De cogumelo frito Então aqui Já está setado Para cogumelo frito Aqui Cadê Está vendo Já está setado Para cogumelo frito Só não estou Vindo fazer as entregas Porque tem muita entrega Diferente De alimentador Vamos remover Isso aqui Vamos remover Eu só tenho que alterar Aqui Para set Agora Conta isso Sete Solares Agora Beleza Mantenho De lá Removo Esse aqui Não tem nada Nele no momento Já coloco Os blocos Aqui Vou ver Isso aqui Senão eles não conseguem Passar Aqui O problema É que eu preciso Entrar ali embaixo Por enquanto Mas eu acho Que eu vou mudar O lugar Da entrada Aqui Posso pôr Uma porta Airlock Em qualquer ponto Aqui E entrar aqui Depois Tenho 198 kg De dióxido de carbono Aqui embaixo Eu preciso levar Esse dióxido Lá para cima Antes de abrir Essa parte Aqui de baixo Já comecei A preparar Aqui Os meus planos São Criar os pacus Aqui embaixo Fazer as criações De pacu Aqui nessa parte De baixo Vamos ver Quanto está O tamanho Dessa sala Atualmente 28 Eu preciso tirar Só mais dois blocos Pronto Aí por enquanto Eu continuo entrando Para que depois Eu acerto Essa parte Esse alimentador Fica Esse Aqui vai para Sete E assim Eu consigo ter Todas as criações De vagalume Sete Beleza Aqui é vagalume Real Tem que tirar Isso aqui também Senão eles vão Incubar aqui Por que que eu estou Colocando sete Porque o oitavo É o ovo Que fica na incubadora Se eu colocar oito Eles ficam lotados O apertado Tem vagalume a mais Aqui dentro Deixa eu matar Esse aqui logo Tem quantos aqui agora Seis e sete Aí está vendo Agora eles estão normal Já perderam A característica De apertado E aí qualquer ovo A mais que sair Agora Os carregadores Vão levar Para aquela sala Ali em cima Os ovos excedentes Estão vindo para cá Por enquanto O que é que está caindo aqui Ah tá As coisas que eu estou desmontando Eu coloquei para puxar tudo Mas em prioridade mais baixa Está vendo É prioridade 5 Então a primeira prioridade É sempre do ovo O ovo Vem primeiro para a incubadora Depois que o ovo Está na incubadora Todos O restante Vai embora Pelo trilho É assim que você consegue Controlar as prioridades Então vamos lá Desmonta isso aqui Desmonta a porta Eu coloquei também Os blocos aqui De metal Para controlar A temperatura Pode ver Então eu passei Os canos aqui Radiadores Aqui embaixo O esgoto Passei o esgoto Das plantações Que resfria As plantações Por aqui Pelos vagalumes Aqui embaixo E espalhei A temperatura Usando blocos de metal Aí eu consigo manter Essa temperatura Aqui legalzinha Para criar os vagalumes Porque os vagalumes São meio chatos Com temperatura A temperatura muito alta Eles não aguentam não Acaba sucumbindo Deixa eu Faz isso aqui Faz Isso aqui também Aqui já é vagalume coral O próximo é vagalume azul Vagalume abissal Que já deve estar para nascer Ele tem uma incubação Um pouco maior O abissal e o radiante São vagalumes Que eles Estão um pouco Diferenciados E o jogo Claro Travou Espera aí Que eu já volto Ok Retornando aqui Mais ou menos De onde paramos Aqui eu já estou Fazendo a criação Do vagalume azul E depois Vem o abissal Já nasceu ali Agora a gente coloca Aqui para Criaturas Só mudar aqui Para sete Antes que eu esqueça Sete A gente já pode ir Baixando as prioridades Já de volta Não precisa mais Dessa urgência Toda aqui Mas Isso aqui era só Para evoluir As criações Então a gente foca Na evolução Então agora Para manter O vagalume azul Aqui dentro A gente precisa Está vendo O vagalume azul Para manter ele aqui A gente precisa Do fruto recheado Então a gente vem aqui Está vendo Já está aqui O esqueminha Então já deve estar Marcado o fruto recheado Aqui Mas talvez eu não tenha Só É já está marcado Eles vão fazer Aos poucos Deixa eu remover Isso aqui E Ficar mais blocos Aqui Gente né Transformar isso aqui Numa sala de volta Está apertado Porque talvez tenha Vagalume demais Mas aí a gente Tira o excedente Espera aí Vamos ver Lembrando que eu já tinha Muito fósforo né Já tinha muito fósforo Já que era da Que derreteu O fosforito Para quem não sabe Para quem não viu O meu vídeo Sobre vagalumes Que é um dos vídeos Mais antigos do canal Você precisa Derreter o fosforito E depois que ele Solidifica de volta Ele vira Fósforo Ok beleza Aqui já está certo Qual o tamanho Dessa sala Opa Era errado Tem que ter oito Precisa tirar mais dois blocos Bom gente Invertei aqui Alcanço Aqui Alcanço Estão apertados Porque acho que tem Criaturas demais Aqui Ó Está vendo Tem sete criaturas E a oitava Está no Está aqui dentro Então Ataca uma delas Solve o problema E elas deixam De ficar apertadas Está lembrando Que a característica De apertados Eles não se reproduzem Ó Os dois vagalumes Abissal Já estão aqui No esquema Então Eu preciso Evoluir o vagalume Abissal E depois que eu tiver O primeiro vagalume Radiante Aí já era Era outro nome O vagalume Mas eu não lembro Qual que era Mas na época Que eu fiz o tutorial O nome dos vagalumes Era completamente diferente Eles foram mudando Depois Vou pegar aqui O vagaluminho Abissal Vagaluminho Abissal Por enquanto Eu ainda não tenho O vagalume Abissal Então ele não aparece Na lista Por isso que você tem Que ficar de olho Quando você estiver fazendo A evolução das criações Porque acaba confundindo Tá Então toma muito cuidado A gente põe três Por enquanto Laçar excedentes Tá Pra manter ele Eu preciso De Abissalito Se eu não me engano Eu acho que é Abissalito Que mantém ele Como abissal Tá E aí Pra evoluir ele Se eu não me engano Eu acho que é churrasco Tá Eu acho que é o churrasco Que evolui Se eles não mudaram nada Acho que o churrasco evolui Ele dá 80 de decoração Mas ele não ilumina Tá Pra quem não conhece O vagalume abissal Ele não tem iluminação Então Esse aqui já foi pra lá Então eu copio as características Desse Passo pra esse Aqui já tá tudo certo Eu tenho que esperar ele crescer agora Só pra eu ver O que é que evolui Mas se eu não me engano Eu acho que é churrasco Tá Que era uma comida muito nobre Na época Que foi criado Esse sistema dos vagalumes Era uma comida muito nobre Hoje em dia não é mais Antigamente pra fazer churrasco Você precisava de pimenta Coquinho E da carne E tudo mais Hoje em dia não Hoje em dia é uma comida comum O churrasco Então ficou um pouco mais fácil De manter uma criação de vagalume Só que quando você tem O vagalume radiante Você não precisa mais De nenhum dos outros Olha lá Os vagalumes excedentes Pronto Os ovos estão chocando Aqui dentro E aí que se dane Deixa eles aí Se você quiser É que assim Fazer ovo de vagalume Chocar à toa Pra deixar eles assim Não vale a pena É melhor você quebrar o ovo E E fazer omelete Entendeu Dá pouco Você precisa de 20 Se eu não me engano Ovos de vagalume Pra fazer um ovo de omelete Mas é melhor você Fazer isso Do que deixar ele chocar Porque o vagalume Quando ele nasce Ele não dá nada Quando ele morre Ele não dá nada Ele só explode Ele é uma criatura Que quando ele morre Ele não dá carne Não dá nada Então não vale a pena Deixar ele nascer assim Então depois O que eu vou fazer Eu vou pegar o trilho transportador E vou levar os ovos De vagalume excedentes Pra cá pra dentro Pra cá pra dentro Desse armazenador aqui É o meu armazenador Que tá transformando Os ovos excedentes Em ovo cru E aí como o ovo cru Cai aqui dentro E na sequência Ele já vira omelete Porque se o ovo cru Quando ele chega a 70 graus Ele vira omelete Na hora Aí esse carregador aqui Já transporta O omelete Pra cá Direto pra cozinha Aí ele já vem Pra cá Direto pro meu Refrigerador Beleza? Então vamos só finalizar Aqui a criação Cadê? Se eu não me engano Pra manter É abissalito Pra manter é abissalito Pra evoluir pro radiante É churrasco Então eu já vou colocar Aqui abissalito Apagar luminho Abissal Apagar luminho Abissal Abissalito Aqui eu não preciso De refrigerado Porque aqui Não é comida Esse aqui Eu preciso Porque se eu não me engano Vai ser churrasco Churrasco Era uma comida mágica Além de ela diminuir O stress Ela dava um Debuff Acho que Eu não sei se ela ainda Dá um Debuff De velocidade Faz tempo que eu não Olha lá Comer o abissalito Ele só vai mostrar Pra gente O que que é Quando ele chegar no Eu tô esperando Eu acho melhor esperar Porque além de eu Tá com vários mods Faz tempo que eu não Faço criação de vagalume Tá? Porque a última vez Que eu tive vários Vagalume radiante Foi na mini base E o vagalume radiante Ele já Ele já vem na Na tela Tá? Então você não precisa Fazer todas as criações Até lá Então eu vou Eu vou dar uma guardada aqui E aí quando chegar a hora Aqui eu já Eu já retorno Bom, beleza Já nasceu aqui Tá? É o fósforo Tá? O Pra manter ele Pra Como vagalume abissal Mas se eu não me engano O abissalito também funciona Ele só não Não mantém a A porcentagem Então tipo Acaba É Não subindo Né? A porcentagem De ser vagalume abissal Tá? E ele tá E o vagalume radiante É churrasco mesmo Tá? Já tá até aqui O churrasco já É Assim que nasceu Primeiro vagalume radiante Eu vou mandar eles pra cá E aqui vai ser onde eu vou Criar os vagalumes radiantes E E o restante eu vou mandar embora Eu já passei aqui A O O trilho aqui Já tá levando os ovos Tá vendo? Já tá indo até um ovo de vagalume ali Tá subindo por aqui Tá caindo Aqui ó Junto com esses outros Ovos aqui E aqui eu coloquei Em prioridade 1 Tá? Em sub-prioridade 1 Esse armazenador Aqui Por que Sub-prioridade 1 Marcelo? Porque Eu evito que O meu Duplicante Que tá com É Prioridade alta Em É Suprir Né? Em armazenar e suprir Eu evito que ele venha Trazer aqui Coisas que eu Que Os ovos que estão lá embaixo Tá? Então se eu manter aqui Em sub-prioridade 1 2 3 Acho que até a 4 Vai ser tranquilo Eu faço com que Só o carregador O autocoletor Que tá nesse alcance aqui Pegue os ovos E coloque aqui dentro Tá? Porque é a única coisa Que tem o alcance dele Que ele consegue fazer isso Quando o ovo cru Que tá aqui Vai cair aqui no chão Porque quando o ovo fica É Quando ele perde viabilidade Né? Quando o ovo chega a 0% De viabilidade Ele quebra e vira ovo cru Na hora Tá? É como se tivesse quebrado ele No negócio de quebrar o ovo Lá que eu já removi Tá? É a mesma coisa Ele cai no chão aqui E vira ovo cru Quando ele chega a 70 graus Ele vira omelete Tá? Se tiver a quantidade correta Ele vira omelete E... Ó Crescimento suprimido Tá vendo? Porque tá dentro do... Ah... De novo, mano Bom, mas enfim Cês entenderam, tá? Vou finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo